A Tati traz informações pra gente a respeito do boletim da Covid-19 aqui de Três Lagoas. Vamos saber sobre os dados do novo coronavírus aqui em Três Lagoas com a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, bom dia pra você também, bom dia a todos. Vamos às atualizações da pandemia da Covid-19, né, que diariamente a gente traz esses números atualizados para a nossa audiência. O boletim epidemiológico mais recente, divulgado na tarde de ontem, informa que nas últimas 24 horas foram 13 novos casos confirmados da doença aqui na cidade. Apesar do número, né, 13 novos casos, a gente consegue ficar um pouco mais otimista, mais confortável com esse boletim, porque o número de recuperados foi maior que o número de novos casos, né. Como eu disse, 13 novos casos nas últimas 24 horas, mas 19 recuperados nas últimas 24 horas. Então a gente observa que mais pessoas conseguiram concluir a quarentena do que tivemos diagnósticos positivos do coronavírus em Três Lagoas. A gente tem um total até agora de 2.255 contaminados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia até agora, mas a gente tem também um total de 1.666 recuperados. Um percentual aí de acima de 65% de pessoas que foram contaminadas pelo vírus, mas que já estão assintomáticas para a doença. Um outro número também um pouco mais confortável em relação aos que a gente observava nos boletins anteriores é o de casos ativos. E está atualmente em 553. Esse número que na semana passada chegou a ultrapassar os 600 e estava até ontem em 559. Agora com menos seis casos ativos, porque tratam-se de seis pessoas que concluíram a quarentena e já estão, portanto, recuperados, a gente tem um total de 553 casos ativos. Também o número de mortes está mantido em 36, esse número felizmente não subiu nas últimas 24 horas, lembrando que a última morte foi registrada na sexta-feira passada e desde então nenhuma morte mais foi registrada e também nenhuma morte suspeita pela doença foi registrada aqui em Três Lagoas. O que também está mantido é o número de casos hospitalizados, que ontem no boletim de domingo, nós comentamos aqui na programação que ontem estavam em 20 internações por conta da pandemia, esse número é o mesmo no boletim de hoje, 20 pessoas internadas por conta do coronavírus. Muitas delas que já possuem o diagnóstico positivo da doença e outras que estão internadas com a suspeita da doença em alas específicas dos hospitais aqui de Três Lagoas.